Todo capítulo, pra quem não sabe, sempre que eles mudam o capítulo, eles trazem uma leva de atualizações de perks e de personagens, né, dos assassinos. Eles trazem sempre essas atualizações. Vocês me marcaram muito no Twitter, lá no Instagram também vocês falaram muito. Eu descobri uma em específica que está aqui já, ó. Vocês me marcaram muito numa killer muito amada na live. E você sabe que, né, ela... Eu, pelo menos, acho ela um killer poder péssimo, um dos piores killers de Dead by the Light. Acho que o poder dela é horroroso. E eles estão mexendo no poder dela. Vamos ver o que fizeram, né? Ajustes em assassinos. Para essa atualização, realizamos algumas melhorias na qualidade de vida e balanceamento para alguns dos assassinos. Identificamos que alguns deles poderiam se aproveitar de algumas pequenas melhorias em seus kits base para ajudar a reduzir sua dependência de certos complementos. Temos muitas novidades, então vamos logo para elas. A porca. Em uma reviravolta chocante, jamais vista antes, decidimos bufar a porca. Mas, especificamente, fizemos melhorias nas habilidades emboscada e agachar. Olha, eu sempre reclamei disso. Fiquei uma coisa boa. É, porque eu falei que se agachar era perca de tempo, muitas vezes. Vamos lá. Não. Aí tem coisa... Aí tem caroço nesse ambu. Porque você... Porque a armadilha de urso era a única coisa que prestava nela. Se você vai bufar uma coisa e tirar outra coisa que era a única coisa que prestava, então você tá... Nada, né? Tipo, mexendo em... Você tá deixando ruim. Uau. Então usa a duração da emboscada para 2.3 segundos. Eram 2 segundos. Bufou. Nossa, 2.3 segundos. Ai, aqui com certeza. Com certeza. Isso aqui vai emocionar. Esse buff vai emocionar, hein? Reduzimos o tempo de recarga de ataques de emboscada bem-sucedidos para 2.7 segundos. Eram 3 segundos. Ah, o tempo que ela limpa a arma? Reduzimos o tempo de recarga de ataques de emboscada mal-sucedidos para 1.5 segundos. Eram 2 segundos. Vai perder esse buff? Duvido. Agachar. Velocidade de movimento enquanto agachada foi aumentada para 3.8 metros por segundo. A mesma velocidade da Nurse. Andando. Era 3.6. O tempo necessário para agachar foi reduzido para 1 segundo. Era 1.3 segundos. Gente. Não sei. Armadilhas justas reversas. A porca não consegue mais ver a aura das caixas do Dixon. Isso aqui eles estão fazendo, eu acho, porque... Tem as porcas que ficam acampando o caixo. Eu acho que isso daqui é o... É a única explicação. Acho que isso aqui é para evitar acampar a caixa. Armadilhas de urso reversas agora tem um cronômetro base de 3 minutos. Eram 2,5 minutos. Meu Deus. Não, gente. Nossa, isso aqui foi um nerf. Fudido. Nossa, isso aqui fudeu. Não, isso aqui... É 30 segundos. Gente, 30 segundos a mais. Para a pessoa tirar o treco da cabeça é muita coisa. A porca agora pode cobrir 15% mais terreno com seu ataque de emboscada. Tornando mais difícil para os sobreviventes escaparem de loops. Também tornamos seus ataques perdidos menos punitivos para encorajar o uso da emboscada com mais frequência. E atualizamos o tempo de recarga de ataques bem sucedidos para corresponder ao tempo de recarga de ataques básicos. Melhorar seu agachamento torna mais rápido e fácil preparar uma emboscada. E permite que ela gaste menos tempo se esgueirando até sobreviventes desavisados. Alguns complementos que diminuíam o tempo de recarga de ataques perdidos ou diminuíam o tempo de agachamento tiveram seus efeitos reduzidos para compensar essas mudanças. Já que seus efeitos agora fazem parte do kit de base. Eu prefiro que eles... Eu prefiro que eles mexessem... Fizessem isso sem mexer na armadilha da cabeça. Gente, a armadilha da cabeça já é uma coisa tão 880. Ela era assim, ou arrasa ou flop. Né, porque o serve às vezes tira na primeira e é tudo fácil. Eles nerfaram muito a armadilha da cabeça. Ou deixava ela ver a aura das caixas. Ou deixava o tempo de 2,5 minutos. Mexer nos dois é triste. Enfim, mas é um killer já podre, né? O que tá usando a Pig é a perk do desconhecido. Ó, vamos botar essa aqui que eu fico rápida, agachada. As duas coisas que buffaram, ó. Se agachar e a velocidade de movimento. A do Esker também de pular janela. Ah não, daí é uma build inteira de pular janela. Não é isso que eu tô afim. Será que vale a pena ficar andando agachada agora? Será que eu tô rápida? Vamos pra lá, né? Que os geradores estão todos pra lá. Eu andando aqui, louca. É, Bruno. Cadê vocês? Maravilha. Eita. Bicha, olha... Olha isso. E vai longe, viu? E vai longe, viu? Mudar de alvo aqui. Não é bom fazer isso, mas... Olha, eu pulo rápido também, né? E fico rápida, peraí. Olha, eu ganho 5% de velocidade. Por 10 segundos. Meu Deus, o W infinito. Dropa tudo. Tenta aí pedir um geradorzinho. Tentar usar o poder, o máximo que der, né? Obsessão. Eu pulo e ganho a velocidade, ó. Deixa eu salvarem ali, que eu quero aproveitar a velocidade mesmo. Uh, du-du-du-du-du-du-du-du. Pique de lit. É, garota. É a lit. Deixa eu me... A outra com a trap na cabeça Vamos nessa daqui Bora pegar a velocidade Porque ganha velocidade é a perk do desconhecido É a perk nova Eu pulo a janela e ganho Obrigado, Juzito, seu fofo Vai ativar o abraço sombrio O abraço sinistro Tem três com trap na cabeça agora Nossa, esse se levantar Tá um luxo Eu quase peguei o lit dela Por pouquinho Eu não peguei Por pouquinho em pouquinho Eu não peguei o lit dela É, dá pra usar o poder mais na Chase, né? Tem uma louca aqui Eu tô tá louca aqui Tem louquinhas A outra acho que eu não ouvi ela aqui, ó Jura Nem vi os cabelos coloridos Oi, Luiz Vamos pular e ganhar velocidade Só pra zoar um pouco Tem uma aqui O equipamento L national E agacha Ó, tem uma aqui Me viu já É a bot Nossa, ligaram três Três coisas na cabeça deles agora Tirou crime Ah não, o Miguel já Já morre Ah, tem a outra ali também Achei todo mundo já Aqui eu fui luz, hein Nossa Serviu mais de games Esse modo abaixado da Pig não comba com a perk do desconhecido de transferir o raio de terror pro gerador? Não sei, né? Porque ela não tem raio de terror em alguns momentos, então Eu não sei como é que ficaria Se ela transferir o raio de terror Ela já, tipo, se ela quer ficar sem raio de terror, ela agacha Ela não é um killer que precisa de perk pra tirar o raio de terror dela Nossa, isso de se agachar rapidinho é muito bom Muito prático Hum, ela vazou É, as traps, ó Como vocês veem Folders Todo mundo tirou da cabeça a trap Tem uma só que tá com a trap na cabeça Ih, eu errei Nossa, eu ganhei o Bloodlust 3 ainda Eu perdi ela e eu ainda tava com o Bloodlust 3 O Miguel morre Vai ter a hora de matar alguém já DING 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 I never thought that I'd find it But I found what I was looking for Ai, Sables A Pig faz muito barulho, né O povo sempre vê ela vindo de tão longe Ai, sério, o bot O bot não Ai, mentira Que não pegou Olha que longe Que já tá Ai, preguiça Fui nas traps Nos geradores Troquem a armadilha dela Jogos mortais tem tantas Não, mas é a mais icônica, né A Bear Trap é a mais memorável de todas É um dos primeiros projetos do Jigsaw É icônico Obrigado, Wei Obrigado pelo sub, man O Wei underline Renovou o sub Pelo terceiro mês Oi, Lilia e Mandy Imagine aqui uma mensagem Super fofa E bem caprichada Brincadeira Mais um mês Com essa perfeição Menor que três Ai, tá errado Tá delete, mulher Que preguiça Ai, quase que eu peguei No babado Eu já achei isso Bota quase Acabando ali Agora eu tenho engancho branco ainda Acho que não, né Peguei merecia toda uma redenção Como os Addons do Blythe São muito apelos E tiveram que nerfar a Kinga O quê? O que o Blythe tem a ver com a Kinga? Oi, Diego Já chegou o novo Killer? Não chegou ainda, né A gente testou ele No caso Adorei Jogos Mortais 10 Muito bom Meu Deus, a distância A Kavinko pegou As duas delete O que é isso? O bot não tá pulando? O que é isso? O bot não tá pulando? Que bot é esse? O bot sempre pula desesperado As coisas Agora eu fui tolo demais Bicho, bot Sai, Kavinko Chato Amei a coisa subindo E o... Esse ano vai ter mais um Tomara que não Tomara que eles dêem um tempo Dos Jogos Mortais O último foi muito bom O X é muito bom Adorei o plot twist Só que a fórmula É sempre a mesma Tá mais enjoada Boa Não fica agachadinha Ah, tem marca aqui Ah, ele levantou o bot Meu Deus, moleque Que preguiça Obrigado, Netinho Pelo subi Netinho underline Renovou o subi Pelo quinto mês Não, o bot Não leva Não adianta a gente Tô sem raiz de terror O bot Ele Pula de novo, vai O bot Vê que tu tá chegando Juro Os bots são melhores Que 90% Dos players Gente Morro O bot Cegão Não deu pulo Na janela Bicho Muito iconic Obrigado Miguel Bom descanso Ela me Segando Pelo da janela Juro The nerf É, Joss Fui, Kavin Não 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 Um bot Que Um player No Time Não 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 Não